Esse é mais um vídeo respondendo questionamentos de seguidores e hoje falaremos sobre o rastreamento de rádio. Este é o questionamento feito pelo seguidor da seguinte forma. Os rádios de comunicação podem ser rastreados? E complementa com uma outra pergunta em outra postagem. Se eu ficar apenas ouvindo as estações sem de maneira alguma interferir, tem algum problema? Aparentemente a questão envolve, na verdade, a transmissão ou o uso de radiotransmissores. Vamos à resposta. Aqui você está vendo uma antena de recepção de televisão doméstica. É uma antena em que sua sintonia se faz apontando para a origem do sinal. Ou seja, onde está o transmissor da televisão. A mesma situação ocorre ao se utilizar a antena parabólica. A antena tem que estar apontada para o satélite que está fazendo a transmissão. As transmissões de ondas de rádio seguem o mesmo padrão das emissões de luz. Ou seja, a luz transmite ou se propaga em todas as dimensões. É tridimensional. Numa antena como esse modelo, uma antena vertical, a transmissão também ocorre em todas as direções. Aqui nós vemos que a luz sofreu um tratamento na sua propagação. Diferente da emissão tridimensional para todas as direções, os faróis, no caso um farol à beira-mar para as embarcações e esse farol dentro de uma cidade destinada à orientação das aeronaves, eles têm a luz de algum modo tratado, permitindo que elas sejam direcionadas e em outros locais não haja a sua incidência. O mesmo dá para fazer com as ondas de rádio. Aqui você está vendo um modelo de antena chamado IAG. Ela é uma antena portátil, muito utilizada por radioamadores na banda dos 2 metros, o VHF, ou na banda de 70 centímetros, o UHF. Esta antena tem a característica de ter uma melhor propagação do sinal em um sentido e, no sentido oposto, o sinal ser muito débil ou praticamente não há transmissão. Esta antena tem um elemento em que ocorre a recepção do sinal ou a transmissão do sinal. Este elemento está ligado diretamente ao circuito do transmissor. Bem, tem um elemento refletor, que não está ligado diretamente ao circuito do transmissor, ou seja, não está de algum modo conectado aos cabos de transmissão, mas ele serve para refletir ou repelir as ondas, dependendo do sentido que vem o sinal. Bem, tem os elementos diretores, que eram para dar a direcionabilidade do sinal até o receptor ou ao transmissor. Portanto, se a onda vier do lado oposto do apontado, as ondas chegarão até o elemento refletor, ele fará a reflexão ou, melhor dizendo, irá repelir as ondas de rádio, não chegando até o elemento sensível, ou seja, até o ponto em que há o emissor ou receptor. Do contrário, se a onda vier no sentido do apontamento da antena, as ondas chegarão diretamente até o elemento receptor, e também as outras ondas que não chegarem de frente ou diretamente, elas serão refletidas pelo elemento refletor e chegarão ao elemento receptor do mesmo modo. Portanto, se a transmissão vier lateralmente, ou de baixo, ou de cima, ou por trás, não será bem captado, coisa que não ocorra se vier de frente, como vimos nas ilustrações anteriores. Se utiliza os medidores de intensidade do sinal para encontrar a melhor recepção. Portanto, quando a antena é direcionada para a origem do sinal de rádio, o medidor de intensidade terá apresentado a melhor escala, portanto, a melhor sintonia, e o apontamento da antena dirá onde está se originando o sinal. Nesta representação, a melhor recepção da antena ocorre neste modelo, em que a transmissão está indo diretamente de frente da antena, em onda direta ou visada e sem reflexão ou difração. O mesmo não ocorre neste modelo, em que a transmissão terá uma dificuldade de ser captada pela antena neste modelo. Portanto, é uma sintonia não utilizável. Os satélites têm uma transmissão, geralmente, em ondas muito pequenas. Elas, portanto, têm a capacidade de serem espelhadas ou refletidas pelo espelho parabólico, ou prato parabólico, de modo que sejam convergidas para o interior do LNB, onde é efetivamente capturado pelo sistema eletrônico. Portanto, a antena parabólica é uma antena que busca com precisão a origem do sinal. Nós veremos, na sequência, utilizando a recepção do satélite boliviano do Catari, como isto ocorre. Se você está vendo esse zumbido, é um equipamentozinho que detecta a passagem do sinal. Então, quando a antena está devidamente sintonizada, ou seja, está recebendo sinal do satélite, ele faz esse som aí. Então, se eu tampar a entrada do som no LNB, pode ver que ele já começou a ter variações. Tampei totalmente, ele não está recebendo sinal. Eu vou abrir aqui, e ele está zumbindo. Aqui, no caso, ele está sintonizado ao satélite Tupac e Catari, eu usei ele para facilitar a demonstração. Então, qualquer mexida que eu der no prato refletivo, ele desintoniza o satélite. O satélite sai de sintonia. Vamos lá. Veja, fiz um pequeno puxão. Olha só. Ele perde o sinal. De novo. Ele perde o sinal. Vamos empurrar para o outro lado, fazer o inverso. Também saiu. Mínima coisa. Alguns milímetros. E ele perde a direcionabilidade do sinal. Ou seja, o sinal que está descendo aqui, e refletindo, para entrar aqui no LNB, ele é direcionado. Ele vem lá de cima. É diferente destas antenas aqui. As homens direcionais, que vêm de qualquer direção, ou imitem para qualquer direção. No caso de satélite de rádio amador, que são satélites não geoestacionários, portanto, eles ficam fazendo uma trajetória sobre o globo terrestre. O rádio amador, para sintonizar ele, ou transmitir através dele, terá que mover também a antena na direção do seu curso. Aqui nós vemos um modelo de antena do tipo IAG, portanto, é uma antena que direciona a emissão do seu sinal e também converge a recepção do sinal vindo do satélite. Porém, vamos ao questionamento feito pelo seguidor, tratando do assunto rastreamento. Vamos iniciar com as ondas médias. Os equipamentos de ondas, de recepção de ondas médias, um rádio portátil, como é o modelo que você está vendo, internamente eles têm uma antena de ferrite. Esta antena tem uma capacidade de receber o sinal melhor de uma direção e de menor capacidade de recepção em outra direção. Vamos a um exemplo. O Brasil já deixou vítimas em 72% dos municípios do país. O estudo americano prova o nosso... Na radiogoniometria se utiliza esse princípio. Aqui você vê um equipamento para isso, um radiogoniômetro, em que em cima dele há um aparato, que é na verdade uma agulha, muito semelhante a uma bússola, e esta agulha aponta para a direção onde está vindo o sinal sintonizado por esse equipamento. No caso, você está vendo a frequência de 760 kHz, portanto, de uma emissora de ondas médias, e este aparato, em um navio, caso sintonize esta emissora, a agulha que está em cima irá apontar para a origem do sinal. Portanto, se a emissora está no mesmo local onde a embarcação se dirige, a onda de rádio irá orientar esta agulha e a embarcação será orientada até esse local. Mais eficiente do que a bússola, pois, nesse caso, a origem do sinal que orienta o navegador é o mesmo do seu destino. Portanto, existem os chamados NDB, ou faróis não direcionais. Estes faróis emitem sinais, geralmente em código Morse, e eles servem para orientar a navegação de aeronaves e embarcações seguindo a orientação da origem do sinal. Instalados, portanto, em portos e aeroportos, estes sinais visam a orientação da navegação destes tipos de naves. No caso aqui, você está vendo a imagem do NDB-NKE, que está na Alemanha. Na sequência, ouviremos o sinal em código Morse do farol em navegante Santa Catarina, e ele transmite a informação NVG. NDB-NKE, Nas ondas curtas, a capacidade de encontrar a origem do sinal já é mais difícil. Elas têm uma grande propagação, com grande intensidade de reflexão, tanto na ionosfera, quanto na superfície terrestre. Portanto, encontrar a sua origem não é sempre fácil, mas não é impossível. Aqui nós vemos as antenas do tipo IAC, porém em grandes dimensões, justamente para este tipo de transmissão. Porém, na história, nós vemos aqui a situação da resistência na Europa, na Europa ocupada, em que eles faziam transmissões, principalmente para a Inglaterra, utilizando sinais de ondas curtas. essas transmissões eram por vezes interceptadas, e nós vemos aí um aparato buscando a localização da origem dessa emissão. Portanto, se eles estavam próximos da origem da emissão, a chance de localização era considerável. Então, nas bandas de VHF e UHF, a capacidade de sintonia é bastante simples, por conta do uso das antenas portáteis. O procedimento mais comum, ou mais fácil de ser utilizado, é o chamado de trilateração. Alguns chamam de triangulação, porém é incorreto. É trilateração por causa dos três pontos, ou três lados. Aqui nós vemos três antenas direcionais e um ponto central, o emissor. Portanto, as antenas convergem para esse ponto, e é definido o azimuth do apontamento de cada uma destas antenas aqui. Portanto, quando essas antenas localizam a direção do sinal, traçam-se linhas conforme o azimuth de cada ponto de recepção, e aonde eles convergirem, ou se encontrarem, é o ponto provável da transmissão. Portanto, a questão que fica é, é possível rastrar um HT, ou seja, um rádio de mão, utilizado pelos radioamadores? Existe uma atividade dentro do radioamadorismo chamado caça-a-raposa. Você já deve ter visto pesquisadores utilizando antenas para localizar ou rastrear animais que possuem um dispositivo de transmissão colocado, geralmente, numa coleira no pescoço. Este modo de transmissão e esta pesquisa é para investigar o modo de vida desses animais. A ideia do radioamadorismo é exatamente a mesma. A brincadeira da caça-a-raposa consiste em esconder em algum local um pequeno radiotransmissor com a transmissão constante de um sinal e ele é buscado por uma antena direcional como nós vemos no aparato à direita. O mesmo princípio ou a mesma técnica é utilizada para a localização de sondas meteorológicas. Vamos ver o sinal de uma delas. Aqui nós vemos um balão meteorológico. Na mão da pesquisadora nós vemos a sonda onde está o elemento que transmite os dados coletados por essa sonda. Transmite, geralmente, em UHF. Aqui há um pequeno paraquedas porque o balão chegando a certa altura há uma mudança de pressão. Portanto, a pressão interna do balão é maior que a da atmosfera por conta da altitude. Este balão vai se romper. Ele vai sofrer uma queda e essa queda será atenuada por conta do paraquedas. Portanto, o balão aqui nós vemos ele rompido. Aqui nós vemos a sonda. O paraquedas é justamente para preservar a integridade da sonda. E aqui nós vemos o rádio amador com sua antena na mão e ele buscou, pela origem do sinal, a localização onde essa sonda caiu. Bem, quanto à primeira pergunta, se os rádios de comunicação podem ser rastreados, os que transmitem podem ser rastreados. Qualquer transmissão de onda de rádio é possível de rastreamento. A questão envolve é a capacidade ou a possibilidade de ser encontrado. Alguns fáceis, outros mais difíceis. A segunda pergunta é se eu apenas ficar ouvindo as estações sem de maneira alguma interferir, tem algum problema? Aí a resposta é essa aqui. Depende. Depende do quê? Depende do que se está utilizando para fazer a escuta. Então, o equipamento que apenas recebe o sinal, um rádio comum, ele não transmite. Não transmitindo, ele não tem condições de emitir sinal para ser localizado e muito menos de fazer interferência. A questão é o uso de equipamento que também tem a possibilidade de transmitir. Aqui nós temos que lembrar que os titulares desse tipo de equipamento têm que ser radioamadores ou, de alguma forma, têm que ter a licença para a utilização desses equipamentos. A falta dessa licença, ela caracteriza o crime formal de transmissão clandestina ou de transmissão ilegal, conforme o artigo 70 do Código Brasileiro de Telecomunicação ou o artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicação. Este crime ocorre mesmo que não haja transmissão. Então, o titular de um equipamento que não tenha a licença, a mera posse dele, mesmo que não transmita e mesmo que não haja interferência caso faça alguma transmissão, já ocorre o crime. Não há necessidade de que a materialização da interferência ocorra para que o ilícito se concretize. Como dito, é um crime formal, não precisa da materialidade. Portanto, a escuta feita com equipamento com capacidade de transmissão só deve ser feita por quem tem licença para usar este tipo de equipamento. é isso aí. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like qualificando o vídeo. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe este vídeo para os seus contatos. Para você, um grande 73. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.